Pessoal, estamos aqui na ponta da Reinaldo Timitaus, onde liga o bairro Barra do Rio e bairro dos Cordeiros. Esse é o rio Itajaí Mirim. Olha como é que ele está. Lá onde está a balsa, vou dar um zoom para vocês. Ali já é o rio Itajaí Açú. O final desse rio já é aqui. Aqui já é o final do rio Itajaí Mirim. E lá na balsa é o rio Itajaí Açú. Está chegando muita água de brusque para Itajaí. Está descendo muito entulho nessas coisas assim, mato, que vem na beira do rio, lata de leite. E estamos aí, filmando para vocês. De terça para quarta choveu bastante, a noite toda. Até hoje de manhã choveu. E pelo tempo que eu estou vendo aqui, vai chover mais. Olha lá. Está vendo como é que está? Aonde que eu estou vendo aqui, que o rio Itajaí Mirim está um pouquinho alto. O rio Itajaí Açú está normal. Porque é um rio que tem 300 metros de largura, né? O rio Itajaí Açú. Esse aqui não. Esse aqui é menor. Esse aqui, se tiver de largura, tem uns 50 metros. Se tiver de largura. E estou fazendo filmagem para vocês aqui da ponte da Reinaldo Chimitause. Onde liga o bairro dos Cordeiros. Perto aqui do beira rio. E estamos aqui fazendo filmagem para vocês. Para mostrar como é que está o nível do rio Itajaí Mirim. Aqui da cidade de Itajaí. Mas o principal rio é o rio Itajaí Açú. Só que esse rio corta o bairro do Promorá. O Cidade Nova. E também aqui de São Vicente também, né? São Vicente e Cordeiro, né? Só que ele passa no Cordeiro já no final do bairro dos Cordeiros. Ele já passa. E eu estou fazendo filmagem para vocês. E olha como é que está o tempo. Eu acho que a noite vai chover mais, né? É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like. É Descarneiro Itajaí. Estamos juntos e misturados. E estamos aqui filmando aqui. Entre o bairro dos Cordeiros e Barra do Rio. Olha lá o avião lá, ó. O aeroporto de navegantes. Ele estava fechado hoje de manhã. Ele estava fechado. Agora que eu estou vendo um voo, né? Quer dizer que hoje de manhã ele estava fechado o aeroporto de navegantes. Agora eu estou vendo que já tem voo já. Está liberado já, né? Está vendo? É isso aí, pessoal. É chuva. Bastante chuva e bastante água. Olha como é que está. O que está descendo de sujeira. Olha. Pé de bananeira. Bambu. Lata de leite. Tudo. Essas garrafas de plástico aí, ó. Descendo tudo. É por isso que tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado porque quando o esgoto está aí, tudo aí, ó. Aí acontece o quê? Alagamento, né? E o rio enchendo. Aí dá o quê? Dá enchente, né? Quando o rio enche, né? E alagamento com tudo. Mas por enquanto aqui está sossegado. Aqui em Itajaí está sossegado. O rio está normal. Está cheio um pouquinho. O rio Itajaí-Mirim está cheio um pouco. O rio Itajaí-Açu está normal. Olha lá. O rio Itajaí-Açu está normal. Está vendo lá? E aquele ali é o rio Itajaí-Açu. Esse aqui é o rio Itajaí-Mirim. Se inscreve no canal, deixa o like. Tem uns barcos de pesca aqui, ó. Os barcos de pesca estão tudo parados, né? Mas é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like. É Descarneira Itajaí. Itajaí está normal. Olha aí, ó. A tarde ficou... A tarde está assim, meia tempo nubrado. Querendo sair o sol, mas não sai. Mas é assim mesmo. Agora sai um pouquinho o sol. Mas é um sol falso. Daqui a pouco começa a chover. Porque olha como é que está o tempo aqui, ó. Para o lado de Balneário Camboriú. Como é que está. E eu vim com a minha magrela aqui, ó. Olha a minha magrela. Olha o outro voo aqui, ó. Olha o outro voo, outro voo. Olha lá. Hoje de manhã estava fechado o aeroporto de navegantes. Agora eu estou vendo que está funcionando normal. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like. Aqui é descarneiro Itajaí. Olha aí, ó. Como é que está a água. Por enquanto está tudo normal, né? Vai subir um pouquinho a água porque choveu a noite toda, né? Mas por enquanto tudo normal. Agora no Rio Grande do Sul, né? O bicho está pegando no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Santa Catarina, por enquanto, aqui está normal. Aqui em Itajaí, né? Se inscreve no canal, deixa o like. É descarneiro Itajaí. Toma junto e misturado aí, pessoal. Olha lá. A tampa da geladeira, ó. 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 É uma tampa de geladeira, ó. É, pessoal. Esse rio aqui é o rio Itajaimirim. Olha o que eu falei, ó. Olha lá. Tá vendo? Saiu perto da beira do rio aqui. Na cabeceira da ponte. Porque se cair aqui o celular já era. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau.